Fala galera, como vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo do César Por Aí. E o vídeo de hoje é pra falar um pouco mais sobre como conciliar viagem e trabalho. Se você que tá me assistindo trabalha, provavelmente você trabalha e passa os dias da semana esperando a sexta-feira chegar, certo? Ou você passa os finais de semana esperando um feriado chegar pra viajar. Ou passa o ano inteiro esperando suas férias chegarem. E por isso que eu tô aqui hoje pra falar com vocês sobre isso. É pra ser um vídeo de reflexão, é pra ser um vídeo de incentivo. Pra você que tá em casa e não aguenta mais o seu chefe aqui nessa orelha, mas você tem que suportar ele, você tem que aguentar ele, porque você precisa trabalhar. E eu tô aqui hoje de regata, assim, porque eu acabei de voltar da praia, tô com uma vibe muito boa, então eu tô, tipo, renovado. E eu precisava passar essa energia pra vocês de alguma forma e que forma melhor que não num vídeo, certo? Bom, como eu tô falando com você e você provavelmente tem de 15 a 35 anos que tá me assistindo agora, Se você não tem, você tá na minha margem de erro das pessoas que me seguem, mas eu sei que as pessoas que me seguem são de 15 a 35 anos. Então, muito provavelmente, você trabalha. Você tem seu trabalho, você vai todos os dias pro seu trabalho e você não vê a hora daquele final de semana chegar. Só que chega o final de semana, você faz o quê? Você quer descansar, você vai, sei lá, cuidar da casa, vai lavar roupa, vai passar aspirador nos quartos, vai fazer qualquer coisa que não viajar. E aí vai passar mais um final de semana que você vai estar na segunda lá pra trabalhar de novo, vai passar a semana esperando a sexta-feira pra fazer tudo de novo. No máximo, sair uma vez ou outra pra jantar, comer um negocinho, mas volta pra casa, fica vendo filme, fica pensando num momento que você precisa fazer alguma tarefa de casa. E que tal pensar assim, que você pode sim usar os finais de semana como momentos de escape, assim, pra você? Tipo, válvulas de escape. Eu fui agora no feriado pra Ubatuba, mas eu fui na sexta-feira e voltei no domingo. Então, assim, por que não usar finais de semana pra fazer isso também? Por que a gente pensa que final de semana não dá pra fazer nada, não dá tempo de fazer nada? Isso é mentira. Isso é uma coisa que tá aqui dentro, na nossa cabeça. Porque você pode muito bem deixar as tarefas da casa pra segunda, terça, quarta, quinta, um pouquinho cada dia, pra ficar livre no final de semana e poder ir pra algum lugar que você quiser. Então, por que não sair do trabalho na sexta, às cinco, ir direto pra algum lugar, passar dois dias em algum lugar legal, diferente, que você não conhece ainda? Em que você mora em São Paulo, no Rio, e tira esses três dias do final de semana pra turistar pela sua própria cidade. Você já fez isso? Ou então ir na cidadezinha do lado, que todo mundo sempre falou que é legal ir e você nunca foi porque você não teve tempo? Bom, acho que tá na hora de arranjar esse tempo aí e esse ano, principalmente, é o ano que mais penso em fazer viagens nacionais. Então, nos finais de semana que eu conseguir, eu vou fazer viagens nacionais, principalmente pra mostrar pra vocês algum cantinho ou outro que eu gostar mais ou não também. E vou tirar, sim, férias no segundo semestre pra fazer uma viagem internacional, uma viagem maior, alguma coisa tipo, ó, né, o César tá viajando agora. Então, eu sei que vocês ficam todos os dias esperando eu ir pra algum lugar ou eu largar meu trabalho que eu tô agora pra ir pra algum lugar. Infelizmente, eu estou no estágio agora, quer dizer, felizmente, né, tem que agradecer por estar no estágio, ter um emprego. E eu vou me formar no final desse ano, então só Deus sabe o que vai acontecer até lá, mas por enquanto eu tô trabalhando. Então, as formas de viajar que eu arranjei foram ir aos finais de semana e eu queria abrir a mente de vocês pra fazer isso também, porque, sério, é revigorante, é bom demais e eu recomendo. Então, saiam das suas caixinhas fechadas, saiam do seu ambiente de trabalho um pouco, vai pra um final de semana na praia, vai pra qualquer lugar. Eu vou deixar aqui pra vocês links de desconto do Booking do Airbnb pra vocês usarem se quiserem. Se você nunca fez uma reserva pelo Airbnb, eu tô te dando um puta descontão aqui embaixo nesse link. Então, ó, sem desculpa pra ir viajar pra qualquer lugar desse Brasil, porque é grande, tem muito lugar lindo e eu quero vocês viajando, hein? Ah, comenta aqui embaixo se você já fez alguma viagem dessas de final de semana e super valeu a pena, ou se você nunca pensou nisso e agora abriu a mente pra isso. Me conta aí embaixo e a gente se vê por aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.